E aí a organização aí da da praça a galera brincar o carnaval terça-feira viu dia 13 É assentamento de porteiras aqui ficando preparada para receber aí a galera em massa, fé em Deus né E aí não para não, tá aqui já na limpeza e já esperando já a cabeça trabalhando ali para quando terminar já tem outra etapa para fazer aqui é como diz o ditado trabalho não para